. 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 Se você derrubar uma janela, o que vai acontecer? Eu vou te dar um abraço! Tchau, tchau.